Onde começa a Bahia, onde o sol nasce para brilhar, Teixeira de Freitas Bahia, o cidadão em primeiro lugar. Levante as mãos e vamos todos juntos cantar. Saúde em primeiro lugar, educação em primeiro lugar. Mais alegria, com amor e trabalho, este sol que brilha desperta o orgulho de um povo feliz. Teixeira de Freitas, juntos nesse mutirão, por nossas crianças, o povo unido é como irmão. Teixeira de Freitas, terra de gente bonita, honesta e trabalhadora, que no progresso acredita. Prefeitura de Teixeira de Freitas, o cidadão em primeiro lugar.